Música Pessoal, bom dia, Cabo Vargas, portando aqui já admitido o batalhão. Nós vamos recuperar uma L200 Fluton, 2012. Ela foi flutada ontem na cidade de Jaguariúna, foi vista hoje em Campinas e após um breve acompanhamento conseguimos abordá-la na praça de pedágio de Nova Odessa. Vou mostrar pra vocês agora qual que é o esquema que os ladrões usam pra flutar a batalhão. Então, abrem a porta, tem acesso ao brilho. Eles tiram o módulo da ignição original, esse fio, e colocam essa pecinha aqui como se fosse o miolo de chave. Eles conectam aqui. Aí com qualquer coisa, qualquer chave ou ferramenta, eles conseguem dar partida na caminhonete. A caminhonete tá funcionando. O detalhe mais curioso de tudo isso é que o volante dela trava. Com a simples peça de imã, que é colocada na parte de baixo do miolo aqui, que vocês podem ver bem, o volante é destravado. Essa é a tecnologia que os adãos estão fazendo pra flutar a tritão. Então, peça de imã, se eu tirar ela, trava o volante, e eu coloco ela de volta no volante destravado. Beleza? Da pequena.